No fundo, você se pergunta quem você quer ser. Não o que é, mas quem. Estou falando de descobrir isso por si mesmo. O que faz você feliz? Você tem que pensar fora da caixa. Qual é o ponto de estar na Terra se tudo o que você quer ser é ser amado e evitar problemas? Não temos tantas regras na vida sobre tudo. Eu digo quebre as regras, não a lei, mas quebre as regras. Não deixe seus sonhos ser sonhos. Faça seus sonhos virarem realidade. Apenas faça isso. Algumas pessoas sonham com sucesso. Nada é impossível. O que você está esperando? Faça. Apenas faça. Sim, você pode. Apenas faça. Se você está cansado de começar de novo, pare de desistir. Não tenha medo de falhar, não tenha medo de tomar decisões. Você não pode ser paralisado com medo do fracasso ou você nunca vai empurrar-se. Você pode empurrar porque você acredita em si mesmo e sua visão. Você sabe que é a coisa certa a fazer. E o sucesso virá. Não tenha medo de falhar. Portanto, vamos ver sempre somente as coisas boas para que nossa mente fique iluminada e possamos fazer dessa luz os faróis que nos guiarão pelos caminhos do sucesso. Responda a minha pergunta. Pense bem. Quem você quer ser? Apenas faça. Apenas faça. Não tenha medo de falhar. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.